Show de bola! Pessoal, vamos lá! A gente tem 30 minutos, basicamente, para trazer a resolução da prova de direito civil, envolvendo aqui o 34º exame para vocês. Uma excelente prova, uma prova muito bem feita, mas realmente contextualizando mais na questão do direito de família, bem como direito sucessório. Então, assim, são basicamente 6 questões, a gente tem basicamente 30 minutos, que meu grande amigo Giovanni Magalhães vai entrar logo depois, logo em seguida, dando uma verdadeira aula em direito empresarial. Então, direito civil são 5 ou 6 questões bem pesadas, a gente vai ler as questões. Para quem não baixou ainda as questões, dê uma olhada aí no link da bio, tá? Eu vou oferecer o material para a nossa coordenadora, a ilustríssima Ana Parlato. Então, vocês têm lá no link, na bio, vocês têm acesso a essa prova, tá? Então, basicamente, eu vou ler as questões e fazer uma breve digressão teórica, tentando ajudar vocês para os próximos exames, tá? Em relação à primeira questão, a primeira questão envolve um tema quente, né? Um tema bem importante para a prova de vocês, que é o tema chamado prescrição, né? Prescrição é a perda de uma pretensão. A partir do momento em que você busca, eventualmente, uma tutela, essa tutela juridicional, uma tutela definitiva juridicional, você está trazendo ali na petição inicial, na condição de autor, alguns pedidos. Esses pedidos podem ser declaratórios, constitutivos ou desconstitutivos, condenatórios. A partir do momento em que a gente busca tutelas condenatórias perante o poder judiciário, essas tutelas condenatórias estão sujeitas a prazos prescricionais. E a partir do momento em que esses prazos prescricionais, especialmente previstos no Código Civil de 2002, artigo 205 e 206, esses prazos prescricionais, os lapsos temporais, eles transcorrem, aí realmente você perde a pretensão e, obviamente, você não vai poder mais postular aquilo em juízo. Então, a primeira questão. Jorge, ele foi atropelado por Vitor, tá? Jorge, foi atropelado por Vitor em 2 de fevereiro de 2016. Em razão desse evento, esse evento danoso, sofreu danos morais, materiais e estéticos, os quais surgiram e foram percebidos por ele imediatamente após o acidente. Ou seja, a partir do momento em que houve o acidente, houve a ciência já dos danos e, a partir dali, já há um prejuízo, tá? Tempos depois, em 31 de janeiro de 2021, note, o acidente foi 2 de fevereiro de 2016, tá? E tempos depois, 31 de janeiro de 2021, note, depois de 3 anos, mas antes dos 5 anos, tá? Note, depois dos 3 anos, mas antes dos 5 anos. E eu vou explicar pra vocês o motivo disso aí. Jorge, né? Jorge, que foi atropelado, procurou você como advogado e disse que pretendia usar uma ação de reparação contra Vitor, né? Vitor foi quem atropelou e Jorge foi atropelado. Sobre a hipótese apresentada, você deverá informar para Jorge que... Vamos lá. Eu sou o advogado de Jorge. Jorge foi atropelado, tá? E Jorge foi atropelado por Vitor em 2 de fevereiro. Ele me procura dia 31 de janeiro de 2021, ou seja, 3 anos após o evento, após o acidente. A pergunta que eu faço a vocês é, esse evento danoso, ele decorreu de uma eventual responsabilização contratual ou extra-contratual, também denominada aquiliana. Decorreu de uma responsabilidade extra-contratual. Até porque atropelaram alguém do que foi previamente previsto em contrato. Fizeram uma ligação aqui pra mim. Até porque atropelar alguém de ser atropelado não está previsto em contrato, né? Então, obviamente, a gente puxa aí toda essa área de ordenamento jurídico da responsabilidade extra-contratual, também chamada de aquiliana. Os prazos prescricionais envolvendo responsabilidade extra-contratual ou aquiliana é o prazo prescricional de 3 anos, com base no artigo 206 do Código Civil, particularmente em seu parágrafo 3º, inciso 5. Então, olha o que é que traz a questão aqui, dentre as assertivas. A letra B, que é o gabarito. A pretensão está prescrita. Por quê? Porque entre o evento danoso e, de fato, quando se buscou manejar a ação judicial, transcorreu o prazo de 3 anos, que é o prazo prescricional para eventual responsabilização extra-contratual. Então, a pretensão, na letra B, está prescrita, que é o gabarito da questão. A pretensão está prescrita. Tendo em vista o prazo de 3 anos, ao qual se vincula a pretensão de uma reparação civil extra-contratual. É o gabarito da questão. Não tem qualquer discussão, não há qualquer margem para recurso. Não havia época, qualquer margem para recurso. Aí você pergunta para mim, Diego, eu estou assistindo a essa aula, mas não quero que você simplesmente resolva a questão. Eu quero aprender. Você tratou da responsabilidade extra-contratual. No caso de uma responsabilidade contratual, o prazo também seria de 3 anos? O prazo prescricional? Não. O prazo seria de 10 anos. Mas, Diego, 10 anos? Onde é que está previsto esse prazo prescricional para responsabilidades contratuais? Não está previsto. E a gente sabe que, com base no artigo 205 do Código Civil, quando não há um prazo taxativo, um prazo nominado para uma situação específica, fim de papo, você adota aquela cláusula geral, aquela regra geral aberta, que é o prazo de 10 anos, que se insere aqui no âmbito da responsabilidade contratual. Muito cuidado. Se caísse responsabilidade contratual, o prazo prescricional não seria de 3, mas sim de 10 anos. Segunda questão. A segunda questão, pessoal, envolve já direito de família e direito sucessório. Presta atenção nessa questão. Clóvis é funcionário público. Foca em Clóvis. Clóvis é um danado, viu? Clóvis, funcionário público, aposentado, divorciado. Depois eu vou fazer uma rápida digressão sobre a questão, tá? Só pra gente se situar aqui rapidamente. Clóvis, funcionário público, aposentado, divorciado, falecido em março de 2020, com 75 anos. Era pai de Leonora, 40 anos, e Luciana, de 16. Note. Clóvis, em resumo. Ele trouxe que Clóvis era funcionário público, aposentado, que estava divorciado, que tinha falecido, que já tinha 75 anos, que era pai de Leonora com a idade de 40, que era pai de Luciana com a idade de 16. Isso tudo é pra complicar a cabeça de vocês. Isso tudo é pra complicar a cabeça de vocês. Qual é o foco aqui? O foco é Clóvis, que é funcionário público, tem duas filhas. Ponto. Esquece aí o resto. Faleceu sem deixar dívidas e sem realizar doações aos seus herdeiros. Titular de um patrimônio razoável, foi vítima de câncer, descoberto. Aí, olha, a questão vai trazer exatamente situações completamente descartáveis, porque a prova da UAB e da FGV, ela direciona em um ou dois dispositivos legais e traz uma historinha gigante, mirabolante, pra que você consiga vislumbrar qual é o dispositivo legal cobrado e consiga trazer isso pras assertivas. Então, em resumo, Clóvis, funcionário público, tinha duas filhas. Pronto. E Clóvis faleceu. E Clóvis tinha um patrimônio. O resumo da questão é esse aí. Aí vamos lá pra parte final, né, pra capturação da questão 2. No ano 2019, ao saber de sua doença, até porque Clóvis, né, funcionário público, faleceu, tava com câncer, em pleno exercício de suas faculdades metais, elaborou um testamento público. Aí você diz assim, poxa, testamento, tá, testamento. Destinando toda a parte dispositiva de sua herança à Luciana, e Luciana era uma das filhas de Clóvis. Quais são as duas filhas de Clóvis? Luciana e Leonora. Luciana e Leonora. Em resumo, o que é que eu quero dizer pra vocês aqui? A gente sabe que, a partir do momento em que esse indivíduo, né, o Clóvis, ele vem a falecer, surge o ente jurídico denominado de Cujos. E esse de Cujos não possui personalidade jurídica. A partir do momento em que alguém morre, abre-se a sucessão. E essa sucessão, no caso, é uma sucessão legítima. E a partir do momento em que a gente tem uma sucessão legítima, a gente tem uma herança legítima. Herança legítima essa a ser concedida a quem? Aos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários são cônjuge, ascendente e descendente. Aí a pergunta que eu faço a vocês é, Clóvis só tinha duas filhas. Cadê o cônjuge de Clóvis? A cônjuge de Clóvis? Nada consta na questão. Então esquece o cônjuge. Ascendente. Tá dizendo aqui que Clóvis tem pai e mãe vivo? Esquece os ascendentes. Vamos focar em quem? Dos descendentes. Então note, Clóvis dispôs de sua herança em toda a parte dispositiva da herança. Quem é que pode dispor de seu patrimônio? Todas as pessoas. Pode-se dispor quanto do patrimônio? Qual é o limite máximo para ser disponível como herança de qualquer indivíduo? É 50%. Pronto. Então Clóvis faleceu. Ele pode dispor em sua herança até 50%. E a questão diz que Clóvis, realmente, em testamento, colocou toda a parte dispositiva neste testamento. Então 50%, pessoal, foi cedido. Tá. Foi cedido em testamento. Agora a pergunta é, Diego, quando a gente... Vamos imaginar Clóvis aqui. Clóvis falece e ele tem 100% de patrimônio. 50% vai para quem? Para o testamento. Tá. Tá no testamento. Os outros 50% vai para quem? Vai, obviamente, para a sucessão legítima, herdeiros legítimos. E, consequentemente, a gente tem os herdeiros necessários. Não tem cônjuge, não tem ascendente. A gente foca em quem? Nos descendentes. Então é nos dois descendentes, as duas filhas de Clóvis, Lorena e Luciana, que vai ficar os outros 50% da herança. Tá dando para entender? É mais ou menos essa base. Então, em outras palavras, a partir do momento, a partir do momento em que Clóvis passa a dar em testamento, em testamento, 25% para uma de suas filhas, você concorda que essa filha vai ter 75% do valor total da herança? Porque, veja, se ele pode dispor 50% no testamento e os outros 50%, legítima, vai para as duas filhas. 25% para cada. Se 50% é a parte dispositiva e ele deu para uma das filhas, uma das filhas, que é a Luciana, recebeu 50% do testamento, mais os 25%. E, por isso, o gabarito da questão é a letra B. Caberá à Luciana 75% da herança de Clóvis. Já a Leonora receberá 25% da mesma herança. Tá? Gabarito, letra B. Vamos agora para uma terceira questão, também envolvendo o tema Família e Sucessões. Tá? Luiz, sem filhos, é casado com Aline, sob o regime de comunhão universal. Então, foque. A partir do momento em que a gente tem um regime de comunhão universal, é porque sumiu da regra geral dos regimes de bens. A regra geral dos regimes de bens, qual é? A comunhão parcial. A comunhão parcial de bens. A partir do momento em que você quer outro regime, que não seja o da separação legal, como, por exemplo, da comunhão universal que a questão está trazendo, você precisa de um pacto antinupcial. Tá? Esse pacto antinupcial, conforme o Código Civil, ele dá-se a por escritura pública. Tá? Então, a partir do momento em que existe um regime de comunhão universal entre dois indivíduos casados, se um dos indivíduos vem a falecer, se um dos indivíduos vem a falecer, você concorda que, preste atenção agora, esse é o X da questão, dois indivíduos, regime de comunhão universal. A partir do momento em que um dos consortes, ele vem a falecer, ele some do mundo jurídico, você concorda que o outro vai ficar com o quê? Com 100%, se não houver herdeiros necessários. Com 50%, se não houver herdeiros necessários. Se houver herdeiros necessários, ele ficará com todo o patrimônio. Então, em outras palavras, regime de comunhão universal de bens, fusão, um faleceu, o que acontece? A pergunta é, ele tem filhos, ele tem herdeiros necessários, ele tem ascendente, ele tem cônjuge, aí você pensa assim, não tem, se ele não tem, obviamente, tudo vai para aquele cônjuge que está vivo, que é o nosso caso, o nosso exemplo específico. Agora, a partir do momento em que ele não tem, a questão muda um pouco de cenário. Essa questão número 3, ela foi um pouco nebulosa, porque ela é bem grandinha e cheia de detalhes mesmo, sabe? Então, assim, era para você saber que um determinado indivíduo, ainda que na condição de irmão colateral, ele figura sim na condição de herdeiro. E ele figura na condição de herdeiro, em detrimento daquele que chegou a falecer. Então, a questão, ele gira em torno de todo esse contexto aqui, que a gente não vai poder se debruçar de uma forma mais pesada. Até porque realmente envolve um mapinha mental, você tem que fazer uma cronologia aqui, porque são dois casais com filhos e tudo mais, tem um irmão aí no meio. Então, a lógica da questão é essa, era muito fácil. É basicamente entender a ideia de um regime de comunhão universal de bens. em relação à quarta questão, são cinco questões para a gente matar hoje, tá? Em relação à quarta questão, o que é que tem para a gente trazer? É o seguinte, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Pessoal, tem alguma dúvida? Vocês estão entendendo todo o conteúdo? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Escrevam alguma coisa aí, pessoal. Dê um sinal de luz, um sinal de fumaça. Show de bola, o Giovanni está aí, pronto. O Giovanni entendeu tudo. O ilustríssimo professor aí de Direito Empresarial, que logo menos entra com vocês, tá, pessoal? 6, 730, 735. Vamos lá. A quarta questão envolve a alienação de bens imóveis. Repetindo, né, para quem está entrando agora na live. Para quem está entrando agora na live, a nossa coordenadora deixou o materialzinho, né, completo em relação às questões da OAB Direito Civil, que vocês conseguem imprimir com o link na bio, que está para vocês disponível, tá? Então, vamos lá. A questão 4 envolve a alienação de bens imóveis. A alienação de bens imóveis, a gente sabe que no âmbito do direito de consumo, bem como no âmbito do direito civil, a gente sabe que envolvendo, por exemplo, bens móveis e não bens imóveis, a gente sabe que esses bens móveis podem estar viciados. E se eles estão viciados, dá margem a toda aquela lógica que a gente sabe, né, de vícios redibitórios e tudo mais. Só que a gente não está trazendo a própria ideia aqui, a própria lógica de bens móveis. A gente está falando da alienação de bens imóveis. E essa alienação de bens imóveis pode se dar de duas formas. Duas formas. Essa alienação de bens imóveis, ela pode se dar sob o primeiro regramento, chamada venda de bens imóveis, ad mensura. Ad mensura. Exatamente, a possibilidade de você alienar, levando em consideração a dimensão de um determinado imóvel. Diferentemente, a alienação venda de outro imóvel pode não levar em consideração as dimensões deste mesmo imóvel, mas sim o próprio imóvel, a qualidade do imóvel como um todo, independentemente de suas dimensões. Qual é a diferença básica em você enquadrar uma alienação de bens imóveis como ad mensura ou ad corpus? Ad corpus, quando você leva em consideração o próprio bem, independentemente de suas dimensões. A alienação ad mensura, diferentemente, é quando você leva em consideração as dimensões do imóvel. Repito. O caso concreto trazido na quarta questão, que vocês têm a posse aí do material, vocês conseguem vislumbrar que realmente foi uma alienação levando em consideração as medidas do imóvel. Ou seja, eu, Diego, adquiri um determinado bem imóvel, porque aquele imóvel tinha aquelas dimensões. Está dando para entender? Então, a partir do momento em que há um vício, a gente puxa todo o regramento do artigo 500 do Código Civil de 2002. E que regramento é esse? É o regramento no sentido de que, se eu sou prejudicado com a aquisição de um bem imóvel, e eu levei em consideração para a aquisição desse bem imóvel as dimensões deste bem, alienação ou venda ad mensura, eu puxo o regramento do artigo 500, que diz que, a partir do momento em que as dimensões são menores do que aquelas dimensões que eu adquiri, eu tenho duas possibilidades. A primeira, eu tenho a possibilidade de exigir o complemento da área, se vire, me dê o complemento da área, as dimensões foram levadas em consideração por mim, é a primeira opção. Se realmente esse implemento, esse implemento ou complemento, complemento é o termo utilizado no Código Civil, mas já vi que eu estou envolvendo o termo implemento, esse implemento ou complemento não for possível, você tem a possibilidade de pedir o abatimento agora do valor que você pagou, e como última raça, como última situação possível, a resolução do contrato, que é a extinção daquela modalidade contratual daquele negócio jurídico. Então, quando a gente puxa toda essa base que a gente viu na questão 4, o gabarito é a letra B. Por que o gabarito é a letra B? Preste atenção. Bento, Bento, que adquiriu um bem imóvel, sob a rúbrica ad mensura, levando em consideração a dimensão, Bento, tem o direito de exigir o complemento da área faltante, e caso não seja possível, terá a faculdade de rescindir, resolver, extinguir aquele contrato, ou pedir o abatimento do preço, de acordo com a metragem correta do referido imóvel, quando ele levou em consideração, e aquela consideração não foi levada, sendo redundante, em consideração por aquele alienante. Então, o gabarito é a letra B também. Agora, vamos para a nossa última questão de hoje, a quinta questão. A quinta questão, pessoal, envolve situações hoje, que a gente vê muito comum. A gente tem basicamente aí nove minutos para trazer mais uma questão. Eu até falei um pouco mais rápido, com medo de não dar tempo, mas é porque aquela questão de família, exceções, realmente foi um pouco mais pesada. Mas, essa quinta questão envolve um tema bem da realidade. Você está com uma dificuldade financeira, está apertado financeiramente. Você não pode puxar aquela teoria conhecida, da teoria da imprevisão, no âmbito de uma negociação contratual, porque isso é pré-contratual. Se é pré-contratual, como é que você vai alegar uma imprevisão? Como é que você vai alegar uma imprevisão para buscar mudar as cláusulas contratuais? Até porque existe aquela base das cláusulas rebosiquistânicos, mutáveis ao longo do tempo, para se moldar aos interesses das partes. Mas não. Numa modalidade pré-contratual e contratual, você não tem essa possibilidade de você puxar a teoria da imprevisão. Essa teoria da imprevisão, ela é depois, durante o exercício do negócio jurídico. Se durante o exercício do negócio jurídico, quando ele é pré-fixado no tempo, ao longo do tempo, lá na frente, você pode puxar essa teoria da imprevisão. Só que, antes dessas situações, a longo prazo, pactuadas ao longo do tempo, para produzirem efeitos ao longo deste tempo, você tem a possibilidade de puxar um outro instituto que não é a teoria da imprevisão. Você tem a possibilidade de puxar o artigo 477 do Código Civil. Então, note, se você não tem a possibilidade de puxar a teoria da imprevisão por estar financeiramente apertado numa modalidade pré- e numa modalidade contratual, somente a teoria da imprevisão na modalidade contratual para prestações que se perpetuam no tempo, após não se perpetuar no tempo por se tratar de uma obrigação instantânea, logo após essa conclusão, você não podendo puxar a teoria da imprevisão, o que é o caso, por não ser ao longo do tempo, você pode puxar o artigo 477. Repito. O que é que o artigo 477 diz? Diz que a partir do momento que você tem uma das partes de uma relação obrigacional altamente prejudicada financeiramente, essa parte prejudicada financeiramente, ela pode, há de cautela, ou seja, de modo cauteloso, exigir da outra parte uma garantia de que a prestação da outra parte também seja cumprida para que ele faça o esforço de tentar arcar com aquela obrigação. É isso que traz o artigo 477. Então, partindo dessa base, que é o artigo 5º, artigo 5º não, a questão 5, que é toda uma, são 3, 4 parágrafos aqui, que você vai ler em casa, a gente tem como gabarito a letra A, e a letra A fala exatamente disso. Diante deste fato, a afirmativa correta é Ivan, Ivan, poderá se recusar a pagar o restante das parcelas da remuneração da obra até que Demetrio, a parte contrária, a parte adversa daquela relação obrigacional, até que Demetrio dê uma garantia bastante de satisfazer aquela obra contratada previamente entre as partes. Tá bom? Então, gabarito fica com a letra A, a gente resolveu 5 questões, foi muito produtivo, tá? E vou deixar vocês agora, espero que tenham gostado, vou deixar vocês agora com o meu amigo Giovanni, que ele vai dar um show contra as questões de direito empresarial da outra prova, tá? Da prova do 34º exame. Qualquer coisa, contem comigo, só chamar nas redes sociais, Diego Sena, underline professor, tá bom? E aguardo você, obviamente, no CPUris OAB para que a gente consiga trazer todo esse conteúdo de uma forma bem mastigada, né? Porque a Ana Parlato, a minha coordenadora, não está brincando em serviço com vocês não, viu? O que ela está pensando para vocês é algo que nenhum curso do mercado já fez. Então, vamos embora, vamos com a gente, que tenho certeza que você está no curso sério com o professor Ebserius. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, pessoal.